Me solte e afaste-se. Meu território. Você é chato! E eu voltei mais forte do que nunca. Eu sou capaz de coisas que você nem imagina. Você deve estar esquecendo que eu sou rainha. A nossa ira! Catarina! Que morra com ela. Eu sou a soberana desse reino. Faria tudo exatamente igual. Deus salve a rainha! A renda não acabou. Eu não sou mulher de desistir. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL